Um médico que atendia no pronto-socorro de São Sebastião foi afastado pela Prefeitura. Ele aparece em um vídeo que circula nas redes sociais discutindo com um casal que aguardava atendimento. Uma sindicância interna também foi aberta pela diretoria do Hospital de Clínicas, onde o caso aconteceu. Uma massa de ar seco vai garantir tempo firme no fim de semana e as temperaturas devem subir um pouco. Na Serra da Mantiqueira, apesar da presença do sol, o friozinho continua. Em Campos do Jordão, mínima de 10 e em São Bento do Sapucaí, máxima de 22 graus. No Vale do Paraíba, céu parcialmente encoberto. Em Caçapava e Piquete, a máxima atinge 25 graus. Em Aparecida, os termômetros chegam a 26. Em Caraguatatuba e Ilhabela, o tempo também fica firme amanhã e as temperaturas oscilam entre 19 e 26. Fez sol hoje em Taubaté e nos próximos dias não vai ser diferente. Amanhã, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Em São José dos Campos, o sol aparece entre nuvens e a temperatura sobe. Chega a 28 graus no sábado e no domingo. Em São Sebastião, céu parcialmente encoberto, com ondas de 1,20m de altura e ventos de pouco mais de 6 km por hora. Um terço de toda a comida produzida no mundo é jogado fora, segundo a ONU. Para diminuir esse índice, alunos da rede estadual de ensino estão tendo uma semana diferente com orientações sobre o desperdício de alimentos. Em uma escola de São José dos Campos, as crianças aprenderam a lição. Os cartazes nos corredores da escola estadual Santana do Paraíba, em São José dos Campos, já mostram a preocupação dessa criançada com um problema sério, o desperdício de alimentos. Na sala de aula, elas aprendem a receita de um suco de maçã que aproveita a fruta inteira, com casca e tudo. Eu acho muito legal fazer, porque a gente não desperdiça a comida. Uma boa ideia. E também pode reciclar essas coisas para fazer a dupla, para deixar a planta melhor e também fazer suco. Mas é no refeitório que o aprendizado é colocado em prática. Enquanto alguns alunos se alimentam, outros anotam tudo o que está acontecendo por ali. Desperdício de alimento, porque tem gente passando fome lá fora. Tem que tomar cuidado, a gente tem que se lembrar para não desperdiçar comida. No final do recreio, todo o resto de comida vai direto para a balança. O total desperdiçado pelos alunos, um quilo e meio. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de um terço de toda a comida produzida no mundo é desperdiçada. O que corresponde a 1 bilhão e 300 milhões de quilos por ano. Somente no Brasil, 26,3 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo. A diretora da escola explica que a pesagem do resto de comida serve justamente para mostrar aos alunos o tamanho do desperdício. Imaginamos que seria interessante que os alunos, à medida que eles pesassem, descobrissem que eles estavam produzindo resto de alimento, que a gente pudesse se conscientizar de que esse desperdício não é benéfico para o meio ambiente, não é benéfico para as pessoas e que o desperdício gera questões financeiras e problemas para o meio ambiente. A campanha tem a duração de uma semana e acontece em todas as escolas do estado de São Paulo. Ao todo, são 5 mil instituições. Só no Vale do Paraíba, 316. E amanhã tem virada cultural paulista aqui na nossa região. As informações com Maria Clara Andrade. Em todo o estado, 24 cidades participam com mais de 500 atrações. No Vale do Paraíba e Litoral Norte, são duas cidades. São José dos Campos e Caraguatatuba. Em São José, são mais de 30 atividades culturais neste fim de semana. Quem conversa comigo sobre este assunto é o presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Alcemir Palma. Presidente, em São José dos Campos, com mais de 30 atrações, como elas vão ser distribuídas pela cidade para que a população tenha o acesso facilitado? A Virada Cultural Paulista é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a Secretaria do Estado da Cultura. E foi pensado em três locais. Aqui o palco principal, onde vão acontecer a maior parte dos eventos, para o grande público. O Cine Santana, onde tem as atrações locais. E o nosso grande parceiro, que é o Sesc, onde também terão atrações locais e alguns convidados de fora. Falando das atrações, tem algumas coisas muito especiais para este fim de semana. Sim, são muitas atrações. E para o sábado, a gente pode destacar aqui no palco principal a Cantoria Uza, que é uma cantora cubana, vencedora do Grammy. A gente fecha no sábado com Moraes Moreira. E no domingo, aqui no palco principal, nós fecharemos com a banda Vanguard e CPM 22. Tem toda uma estrutura pensada para garantir a segurança, para garantir a comodidade desse público. E é gratuito. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que no próximo fim de semana, continuam as atrações culturais aqui na nossa região e a vez de Caraguatatuba. As atividades sempre começam às 18h no sábado e seguem até às 20h no domingo. Maria Clara Andrade, para o Bande Cidade. A seguir, ao vivo, a expectativa para o clássico entre Taubaté e São José pela Liga Paulista de Futsal. 7h11, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já.